Gente, olha isso, olha a rua, olha a rua da Casa de Nau, aqui é rua normal, aqui já tá outra cor, porque isso aqui já não é rua mais, é água pura, olha isso, tá descendo de lá e descendo de lá, virou um rio, um rio real, real, a gente tá preso agora, literalmente a gente tá preso na Casa de Nau, porque não tem como sair mais. Mano, olha essa chuva, velho, eu tô de cara, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, o que a gente faz aqui, tá todo mundo desesperado, tipo assim, olha isso, velho, eu tô de cara com essa chuva. Galera, olha aqui no estúdio como que tá a situação, isso é o perigo, olha, um monte de cabo e a água descendo, velho, olha isso, tá caindo água demais, olha isso. Olha isso, irmão, ela acabou de mandar pra ele, porque é de onde ela tá, ela tava comendo, jantando, olha a rua, velho, eu tô de cara, eu tô desesperado, 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 eu tô desesperado na academia, velho. Seu irmão tá na academia? Meu Deus. Beleza, galera, não tô mais na casa do Enaldo, eu tive que dormir lá. Os meninos conseguiram ir embora de carro, não sei como, mas conseguiram, a chuva deu uma diminuída e eles conseguiram ir embora, mesmo com todos os estragos que tinham acontecido já no condomínio em BH. Mas eu tive que dormir lá na casa do Enaldo porque, enfim, eu fiquei lá pra ajudar ele com as coisas, ajudar a Larissa e tudo mais, eu e a Larissa a gente acabou tendo que dormir lá. Mas eu já tô aqui na casa da minha namorada e já tá muito melhor o tempo, o tempo já abriu, tipo assim, já não tá chovendo mais. Porém, os estragos que aconteceram em BH continuam e são muitos e muitos mesmo. São milhares de famílias que perderam suas casas, estão desabrigadas, então, tipo assim, a ajuda é sempre bem-vinda. Pra vocês terem uma ideia do estrago, até no condomínio do Enaldo, que é onde eu tava, teve muito estrago, tipo, muito estrago mesmo. Olha, eu vou colocar algumas imagens aí pra vocês, essas são imagens que o Enaldo fez lá no Instagram. Eu pedi pra ele me mandar aqui, olha pra você ver como que foi o estrago que foi feito no condomínio dele. Os caminhões recolher a terra, entendeu? Olha aqui, olha isso. Isso aqui. Mano, imagina se tem alguém na pista do lado e desliza esse tanto de terra. Olha isso. Caraca. Gente, olha isso. Olha isso. Mano, eu tô sério, chocado. Chocado. 20 dias sem água no meu condomínio por causa dessa chuva. Olha aqui. Olha aqui. E aí, galera. Olha só o que que a chuva fez no meu condomínio. Aqui é uma rua e eles tiveram que colocar os dois sentidos nessa mesma rua por causa disso aqui. Olha só. Acabou com a pista do lado. Acabou. Teve deslizamento de terra, teve pontos de alagamento. Teve muita coisa. Foi, tipo assim, um estrago gigantesco na cidade. Foi, inclusive, a maior chuva que já teve na história de BH. Então, tipo assim, os estragos foram sem precedentes. Foi realmente muito estrago que aconteceu em BH. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi pequeno, foi curto. Mas foi só pra alertar vocês mesmos e mostrar o que que a gente tava passando lá. Muita gente estava passando por coisas muito piores e estão passando ainda. Mas vai dar tudo certo. Tem muita gente se mobilizando a ajudar, graças a Deus. Demorou? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa muito like nesse vídeo. Demorou? É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. Rinaldo. Rinaldo. Véi, eu tô com medo, véi. Nossa, imagina eu, véi. Eu tô com medo. Imagina, você não tinha uma chuva que deu aqui no condomínio e estragou o que fez, véi. Estragou tudo. Eu falei, a água. Quer ver, galera? Olha só. Olha pra vocês verem como é que a gente tá. Ó, ó. Olha só. Tô abrindo a torneira e não sai água. Não sai água. Inclusive, Rinaldo, cadê a Belinha? Eu tava aqui em casa agora há pouco. Ela tava aqui com a gente. Pera aí. Será que ela saiu durante a chuva? Não, não é possível. Foi lá pra fora. Você deixou a porta aberta? Ah, meu irmão saiu com o carro agora. Mas eu acho que ela deve estar aqui, não. Não, às vezes ela tá aqui, Brenna. Não tô acreditando. Ela tá aqui, velho. Não, não é possível, velho. Nem brinca, não é possível, não. A gente vai ter que achar a Belinha. Não, ela tá em casa. E se ela tiver saída e tá chovendo desse jeito, tendo uma tempestade? Eu acho que a gente tem que manter a calma, mano. Sabe por quê? Porque às vezes é coisa da sua cabeça. Tá chovendo, a gente fica tenso. É isso mesmo. Vale a pena a gente procurar nos comos de casa pra ver se ela não tá aqui. Eu acho que ela tá aqui. Eu acho que você tá exagerando. Calma, não vamos desesperar. Não, vamos começar a procurar ela, velho. Debaixo da cama, sei lá. Ela esconde aqui, ó. Ela esconde onde? Dentro do armário, juro. Dentro daqui? É. Fala que ela tá aqui. Fala que ela tá aqui. Belinha? Belinha? Não tá aqui, não. Ela pode estar lá embaixo. Pode estar no quarto da minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Ah lá, a Gretinha da porta aberta. A porta ficou aberta. Calma. Mano, não tô acreditando, velho. Tô acreditando. Belinha? Mano. Olha aí. Fé. Olha aí. A Belinha sumiu. Ela tava aqui agora. Tava aí? Só que nessa chuva, ela pode ter saído. Que ideia. Será que ela sumiu? De novo, velho. Não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando que ela fugiu de novo. O portão tava aberto? Tava. Porque o Hugo acabou de sair. Gente, como é que vocês deixam o portão aberto? Aham. Reinaldo. E agora? Eu não sei. Eu juro que eu tô muito preocupado. Sério. Eu tô muito preocupado. Porque ela pode estar em qualquer lugar. Que que foi? Vem cá. Que que foi? Não tô conseguindo ver direito, porque eu tô com muita neblina. O que que foi? Aqui é aquilo. Aonde? Ali, ó. Ou é a Belinha ou é um bicho. Ou é um coati. Não dá pra ver direito, velho. Eu acho que é a Belinha. Eu acho que é a Belinha. Olha direito ali, ó. Mentira. Tem um trem mexendo ali. Belinha! Vem cá. Vamos lá. Vamos lá, pecarela. Belinha! Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Belinha! Meu Deus! Você apareceu, Belinha. Onde você tava? Vem, vem. Sai da chuva. Vem. Bem. Ai, meu Deus do céu. Mano. Tá tudo apunho ali. Agora você quer brincar, né? Agora você quer brincar como se nada tivesse acontecido, né? Fala, galera. Eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E, galera, é o seguinte. Eu tô desesperado, sério. Na verdade, todos nós aqui estamos desesperados. Porque, pra quem não sabe, a gente tá na Bahia. A gente tá aqui na Mansão Elo. E começou uma tempestade. Agora eu não tô entendendo. Deu uma calmada. Por isso que eu comecei a gravar esse vídeo. Eu comecei a ficar um pouco mais calmo. Mas toda hora essa chuva, ela aumenta. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. Mas tá chovendo muito. Olha isso, galera. Aqui vocês conseguem ver mais ou menos melhor. Ai, eu tô pegando chuva. Mas eu vou aproveitar que a chuva tá mais fraca só pra vocês verem. Tá vendo a chuva? Caindo na piscina. Meu Deus do céu. Algui. Ai, meu Deus do céu. O que foi? Você tá vendo essa chuva? Mano, me ajuda, velho. Não, o que a gente vai fazer? Eu tentei ligar pra minha mãe já. Tentei ligar pra todo mundo. Mas não tá tendo sinal mais. A chuva, ela parece que ela tá aumentando mais ainda de novo. Há uma hora atrás. Sério, uma hora atrás. Essa chuva, ela tava extremamente forte. Extremamente mais forte. E aí, eles até pediram pra gente não sair e tudo mais. Mas será que a gente não aproveita esse momento que deu uma parada? E a gente aproveita, sei lá, pra ir embora daqui? Claro que não, velho. Olha ali como é que tá a situação. Não dá pra sair daqui, não. As ruas tão todas alagando já. Eu acho que a gente tem que ficar junto aqui. Só que eu tô com medo. Imagina se essa casa desmorona. Não, não. Não fala isso não, Gui. Ou Gui. Não, pelo amor de Deus. A gente não pode também ficar pensando em umas coisas dessas. Minas. Tá chovendo muito forte. Meu Deus do céu. Que isso? Vocês estão todos no escuro. Olha como tá. Gente, mas calma aí. Vocês estão todos escuros aqui. Por que vocês estão... Meu Deus, a chuva tá aumentando. Tá muito sério. A chuva tá aumentando. Será que vai inundar a casa? Não, não vai chegar isso. Calma, deixa assim, dessa luz. Tá muito escuro. Não tem risco de quebrar nada. Caraca, a luz tá falhando. Jesus, meu Deus. Imagina se essa luz acaba. Se a luz acabar, acabou. Aí já era. Aí acabou a internet. Aí a gente não tem contato com mais ninguém. Aí a gente não fala com mais ninguém. Aí tudo, a gente tá no meio do mato. Ô, e você sabe que eles já vieram aqui e pediram pra gente não sair de carro, né? Porque tá inundando a estrada. Nossa, tá sério. Sério. Tá tudo muito forte. A chuva tá muito forte. Se a gente precisar de alguma coisa, sei lá, começa a ir mudar a casa. Luiz, a gente tá simplesmente preso aqui dentro. Meu Deus do céu, gente. Quem fala isso? Mas o Reinaldo, vocês sabem que ele tá tentando arrumar um jeito da gente sair daqui, né? Eu acho muito perigoso. Vocês acham melhor ficar quieto? É muito perigoso, é melhor ficar quieto. Nem tem como a gente sair daqui. Vai que inunda, vai que uma árvore cai no caminho, sei lá. E, inclusive, acabou de cair um galho de uma árvore ali na frente. Meu Deus do céu. O Gui viu. Ó, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Todo mundo tem que pegar. Pegar todas as malas, todas as coisas. Não acredito! A energia caiu. Calma, gente. Calma, calma. E agora? A luz acabou. Jesus Cristo, e agora? Meu Deus do céu. Agora a gente tá sem internet aqui. Não pega sinal. A gente tá preso aqui. Não se comunicava. Se acontecer alguma coisa, agora o que ferrou. Agora acabou. Agora já era. Tipo assim, se acontecer alguma coisa, ninguém vai saber nunca. Rapaziada, é o seguinte. Tô começando esse vídeo já dentro do carro, mano. Ó, amor, mostra a rua. Olha isso, rapaziada. Não tá dando pra ver nada direito, velho. Olha, caraca. Eu não tô conseguindo ver a rua, mano. A gente tá coisa ruim, amor. A gente tá no meio de uma tempestade. Uma super tempestade. Olha isso. Mostra isso. Não tá dando pra ver nada na rua, mano. Dá pra nem enxergar o carro direito. Não dá. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. A gente vai ter que descer aqui, amor. A gente vai ter que descer. E aqui, como é mais pra baixo, a água tá toda descendo pra cá também. Caraca, tomara que não tenha alagado ali embaixo. Ali embaixo costuma... Mentira, tá alagado. Caraca. Tá alagado. Eu não tô nem conseguindo enxergar. Ali onde o carro acabou de passar. Olha ali. Olha isso aí. Virou um rio. Olha isso aqui. Alagou, velho. Como é que eu vou passar, amor? Olha os carros. Olha o carro alagado. Vem, tá molhando tudo aqui. Deixa eu fechar. Mano, eu não sei se o tampozinho vai ver. Ó, o carro vai passar. Tá, o carro do meu lado aqui vai passar. Ele vai passar. Caraca, ele passou. Olha isso, mano. Eu não vou passar, não. Amor, ele ficou parado? Culhado? Não, 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 não. Conseguiu, conseguiu. Mano, eu não vou passar, não, amor. Não, eu vou ter que voltar. Eu vou voltar. Amor, olha isso, velho. Será que a gente passa? Acho que a gente passa. Eu vou tentar filmar aqui por fora. Tá, filma por fora. Abre a janela. Filma aí. E agora, vambora. Vambora. Vamos passar pela peletinha. Ai, meu Deus. Será que eu tenho enrolando? Que barulho foi esse? Não sei. Olha isso, esse carro vai ser levado. O carro vai ser levado. Ele vai ser levado. Olha, olha isso. Olha essa água toda descendo. Rapaziada, olha o que o carro tá fazendo, mano. Vem, olha o barulho que o carro tá fazendo. Vocês estão ouvindo? Vocês conseguiram ouvir? Eu acho que deu pra ouvir, meu bem. Eu preciso chegar logo, velho. Eu preciso chegar logo. Sério. Ai, olha. Tá raspando muito. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui do lado de fora. Vamos ver o que aconteceu com o carro agora. Olha só, rapaziada. Desci aqui, ó. Olha como é que já tá cheio de água aqui onde é aqui no prédio, mano. Agora acho que deu uma diminuída na chuva. Mas mesmo assim ainda tá bem forte, mano. Agora eu quero ver aqui embaixo, mano. O que que é isso que aconteceu? Caraca, rapaziada. Olha isso, mano. Olha. Vocês tão vendo aqui esse peito de aço aqui? Olha como ele já tá solto, velho. É o peito de aço mesmo. Ele tá solto no chão. Que não? Amor. Aquele alagamento acabou com o peito de aço. Arrancou o peito de aço debaixo do carro. Véi, que prejuízo. Olha o chão da garagem aqui do prédio da minha mãe. Só pra vocês... Olha isso, velho. Pra vocês terem noção do que que essa chuva tá fazendo, mano. Isso porque tem talhado. É, isso porque aqui é coberto. E mesmo assim molhou a garagem inteira, mano. Véi, como é que eu vou sair com esse carro agora, rapaziada? Olha isso, mano. Olha o que que aconteceu, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com meu pai ali agora. Vou ver o que a gente consegue fazer. E eu volto pra mais novidades com vocês. E eu volto pra mais novidades com vocês.